Que Deus te abençoe poderosamente, estamos chegando na oração para dormir, que você possa receber essa paz, essa alegria, essa tranquilidade. Olha, Deus fez um juramento para Abraão, uma aliança e essa promessa, essa aliança, ela vale para minha vida, ela vale para a sua vida em o nome de Jesus. E nós estamos aqui para tomar posse dessa promessa. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, versículo 74. Concedermos que libertado das mãos dos nossos inimigos. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. Deus está tirando você das mãos do inimigo, nessa hora, em nome de Jesus Cristo. É só você crer, é só você tomar posse da bênção. Os servíssimos sem temor, servir a Deus sem medo, com respeito, obviamente, mas sem aquele medo. que mais, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. É isso que Deus está dando para nós, nessa hora. Você vai servir a Deus, amém? Você vai servir a Deus, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Aleluia! Segura essa palavra, meu amado, minha amada, e toma posse da sua bênção, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus venha falar contigo, através dessa palavra, e que você seja livre, nessa hora, das mãos do seu inimigo. Deus está livrando você das mãos do inimigo. Amém? Amém? Para que você ande na presença dEle, sem medo, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da sua vida. Glórias a Deus! Eu vou orar com você e por você agora, em nome de Jesus. Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração. Eu quero unir a minha fé com a sua. Tudo aquilo que é ligado na terra, será ligado no céu. Então, nós vamos ligar essa bênção agora, em o nome de Jesus. Amém? E olha só, meu amado, minha amada, eu quero que você já se inscreva aqui no meu canal. Se você é novo, nova, aqui se inscreve. É só você clicar nesse botão inscrever-se. Depois vai aparecer a figura de um sino, você clica no sino. Depois vai abrir uma caixinha de notificação, você marca todas, pronto. Já está inscrito aqui no canal. Canal de bênçãos, canal de oração, canal de resposta. Está ok? Glórias a Deus! Deixa eu passar para você aqui o propósito. Todos os meses, do dia 1 até o dia 23, eu falo aqui desse propósito. Para abrir caminhos para você. A Bíblia diz que o presente abre caminho para aquele que entrega. E o conduz à presença dos grandes, tá bom? O que é esse presente, meu amado, minha amada? É uma pequena oferta que você vai fazer de 23 reais. Não é pelo valor, é pelo propósito, tá bom? Você vai fazer essa oferta. E Deus vai honrar, Deus vai abençoar você. Como que você participa? Tem as contas aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Tem o Pix, tem as informações bancárias. Faz a transferência. O comprovante você envia para o nosso WhatsApp, que é o 84-3201-1837. E no WhatsApp você vai escrever. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? E você que recebeu uma chamada, um convite do Espírito Santo para ser coluna desse trabalho, dessa obra que nós fazemos. Deus tem tocado e falado ao seu coração. Meu amado, minha amada, se Ele chama é porque Ele vai te abençoar e Ele vai multiplicar as bênçãos do Senhor na sua vida. Tá bom? Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica. Como que você vai fazer, meu amado, minha amada, para poder enviar o seu dízimo? As contas são as mesmas, o Pix, as informações bancárias são essas, que estão aí na descrição do vídeo e nos comentários. Faz a transferência. O comprovante do dízimo envia para esse WhatsApp, que é o 84-3201-1837. Amém? Quando você mandar o comprovante do dízimo, você escreve lá, escreve lá no WhatsApp, né? Eu sou coluna desta obra. Amém? Deus está chamando você como uma coluna. Deus vai te sustentar e vai te abençoar ainda mais, tá? Você vai fazer isso. Deus vai honrar a sua fé, tá bom? Meus amados e amadas, seu pastor agora vai orar com você. Amanhã, sete horas da manhã, né? Já vamos iniciar o estudo de provérbios, tá forte, né? Tá muito forte o que Deus tem falado, o que Deus tem instruído e orientado, tá bom? E amanhã, sete horas da manhã, então, estaremos aqui nesse propósito, nesse estudo, em o nome de Jesus. Deixe o seu pastor aqui orar com você. Escreve aqui embaixo nos comentários o seu pedido e vamos orar. Querido Deus, querido Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Meu Deus, eu estou aqui unindo a minha fé com a fé do teu povo e das tuas ovelhas. O Senhor é poderoso, meu Pai, para fazer mais do que pensamos, pedimos do que imaginamos. Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha visitar estas ovelhas, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a cada um que está aqui nessa oração agora, livrando, meu Deus, das mãos do inimigo, para que possamos servir ao Senhor sem temor, sem medo, sem receio, em santidade e justiça perante o Senhor, todos os dias da nossa vida. Assim, meu Deus, eu oro e eu declaro essa bênção na vida do teu povo e na vida das tuas ovelhas. Esta é a minha oração para a glória do seu nome. Amém, amém e amém. Beba com fé da água agora, em nome de Jesus. Toma posse da sua vitória. Toma posse da bênção, tá bom? Olha, o seu pastor vai ficando por aqui. manda essa oração para os seus contatos, curte e amanhã, sete da manhã, estaremos de volta. Um beijo e até a oração do dia.